Mergulhe nos shows e na intimidade da maior banda de heavy metal de todos os tempos. Metallica. A história virou livro. As tragédias, as glórias e as polêmicas na veia. A banda que ensinou gerações a se arrepiar ao som do heavy metal. Metallica. A biografia. Já nas livrarias. A biografia.